Três Lagoas continua liderando aqui entre os municípios de Mato Grosso do Sul que mais exporta, tá gente? Três Lagoas continua na liderança entre os municípios de Mato Grosso do Sul que mais exportaram nos sete primeiros meses deste ano. De janeiro a julho deste ano, a receita de exportações dos produtos de Três Lagoas alcançou mais de um bilhão de dólares, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais, um crescimento de 9,37% em relação ao valor exportado no mesmo período de 2021, que foi de 996 milhões de dólares. Três Lagoas foi responsável por 31,95% de todos os produtos exportados em Mato Grosso do Sul nos sete primeiros meses deste ano e a celulose segue como carro-chefe do principal produto exportado no estado. Dourados foi a segunda cidade que mais exportou no período, totalizando receita de 443 milhões de dólares. A capital, Campo Grande, aparece em terceiro lugar entre os municípios de Mato Grosso do Sul que mais exportaram neste período. A capital exportou um volume de 311 milhões de dólares. As fábricas de celulose instaladas em Três Lagoas são as responsáveis pela liderança do município no ranking das cidades que mais exportam. Nos últimos três anos, Três Lagoas fechou o PIB de exportação do estado sempre em primeiro lugar e uma diferença muito grande, se comparada até com a nossa própria capital e com os outros municípios. Lógico que isso em grande parte ainda é movimentado pela indústria da celulose, mas nós temos também outras indústrias que fazem a exportação dos seus produtos para vários cantos do mundo, aqui em Três Lagoas. Apesar de Três Lagoas liderar o ranking de exportações, a celulose não foi o produto mais exportado em Mato Grosso do Sul de janeiro a julho deste ano. A soja em grão apareceu como o primeiro produto na pauta de exportações, com 37,52% do total exportado em termos de valor, totalizando uma receita de mais de US$ 1,819,000,000. A celulose foi o segundo produto mais exportado neste período, com 17,84% de participação nos produtos exportados, um aumento em termos de valor de 1,11% em relação ao mesmo período de 2021. A China continua sendo o principal mercado consumidor dos produtos de Mato Grosso do Sul, representando nos primeiros sete meses do ano cerca de 44% do valor total das exportações. Depois aparecem os Estados Unidos e a Argentina. Ainda de acordo com o secretário de desenvolvimento econômico de Três Lagoas, José Aparecido de Moraes, a logística de Três Lagoas, graças à posição geográfica do município, contribui para a instalação das indústrias. Mas, de acordo com ele, não é apenas isso que influencia na instalação das fábricas. Nós somos privilegiados a partir do momento que oferecemos condições para esses empresários. Não basta simplesmente a posição geográfica, uma posição estratégica para a distribuição dos produtos. O município tem que ter a responsabilidade que nós temos hoje para estar oferecendo essa transformação na área industrial aqui, mas com responsabilidade.